Mãe. Meu seu gênio. Meus pais sabiam que eu ia nascer no dia 3 de março de 2007. Porque eles sabiam o dia que eu tinha sido concebido. Eu fui programada. Vieram o sábado do sol, a minha mãe acordou perdendo água abessa e isso era sinal que o neném ia chegar. Meu. A tarde ia ter fofo no Maracanã. E o hospital que minha mãe tava indo pra meter era ali perto. Deram decisão de campeonato, eles pegaram engarrafamento e tudo. E o meu gênio entrou em campo, o juiz afitou e... Início de partida no Maracanã. Só que nessa altura do campeonato, minha mãe já tava entrando na sala de parto. Só que de cócoras. Eu nasci na infelitinha de nasce. Ela teve que fazer aquela respiração no cachorrinho. Assim, ó. E a partida tava demais. A torcida delirava lá no Maracanã. Enquanto isso, no hospital tava todo mundo nervoso porque... Eu não nascia. Eu não nascia. Até que no final do segundo tempo, saiu da cabecinha. Depois foi... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL no Flamengo! A torcida delirava lá no Maracanã. E eu nascia toda o som de fogo de no Maracanã. A minha mãe me pegou pelos bracinhos e disse... Que é o menino? Vocês acham que eu tinha que ser Flamengo? Eu não... Eu não sou eu o pessoa que eu tinha que ser Flamengo.